Gente, Raquel, educação canina, tô aqui de surpresa, num horário diferente, num lugar diferente, porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre por que o seu cachorro não vai simplesmente mudar. Na verdade, eu quero fazer um paralelo e algumas analogias legais em relação à expectativa que as pessoas têm em relação à mudança dos cachorros, como é a mesma expectativa, na realidade, que muita gente tem em relação a pessoas, né? De forma geral, se a gente falar de comportamento social, é basicamente a mesma coisa, né? Eu ainda me impressiono, talvez a palavra certa não seja essa, mas eu ainda me surpreendo essa palavra certa, né? Quando eu converso com pessoas diferentes, eu vejo aonde elas estão na esfera de conhecimento e até interesse, né? Conhecimento e interesse sobre o que é o treinamento de cachorros. Nesses dias, eu estava conversando com um casal das pessoas que foi assim, recentemente, e eu estava falando sobre o cachorro que eles têm, e eu disse que o Bá. Eles estavam falando para mim sobre o cachorro que eles têm, e contaram histórias sobre dois cachorros que eles já tiveram, dois cachorros que já brigaram, e sempre aquela história do tipo, nossa, mas eles sempre ficaram juntos, e do nada isso aconteceu. E, na verdade, assim, quando você vai avaliar esses casos, o que é que você percebe? Isso, eu tento deixar isso muito claro para todos os novos treinadores de cães que desenfatizarem muito isso no conteúdo deles, que é, seja porque dois cães da mesma casa brigaram, eles me contaram histórias de um cachorro mais velho quase matou o cachorro mais novo numa briga, depois de conviverem juntos durante um ano, eles falaram de um outro cachorro deles que vivia latino no portão e antagonizando os cachorros do vizinho, e um dia os cachorros do vizinho puxaram a cabeça dele pelo portão, ele quase morreu também. O outro me contou a história de dois pastores alemães que ficaram super agressivos. O que é que todos esses casos têm em comum? Isso é muito simples, cara, eu quero muito que vocês entendam isso, a simplicidade de aonde está o real problema do adestramento no Brasil. Todos esses casos existiam uma coisa simples em comum, todos esses cães foram criados soltos, todos. Então, seja solto do lado de fora da casa, seja solto dentro da casa, seja solto na garagem da casa, seja solto no jardim da casa ou no corredor da casa. O ponto é que as pessoas ainda continuam errando nos fundamentos, na parte mais simples da equação, que é eu não quero gerenciar meu cachorro o tempo inteiro, então a justificativa sempre vai ser eu vou dar mais liberdade para ele, vou deixar ele lá fora, porque lá fora tem mais espaço, ele pode brincar, vou deixar ele no jardim, porque é super legal, ele pode correr, vou deixar ele na garagem, porque tem mais espaço para ele. Novamente, a gente volta para uma questão que é consciente, eu não das pessoas, até um certo modo eu acho que até é consciente, mas que é o quê? Eu não quero ter que assumir a responsabilidade de gerenciar o dia a dia do cachorro, então eu vou colocar ele numa área externa, onde ele pode ir no banheiro sozinho, beber água sozinho, se divertir sozinho e eventualmente até comer sozinho. O que que isso te diz? Eu não quero ter que assumir a compromisso, a responsabilidade de ter que de fato lidar com esse cachorro, então ele vai estar ali. Por que que isso tem a ver se a gente faz um paralelamento de interesse, por que que todo mundo que trabalha com cachorro eventualmente sente a mesma coisa, por que que a gente sente que o abastamento no Brasil não evoluiu? Ele não evoluiu porque não existe real interesse, essa que é a questão real. Se você parar para pensar aqui, o que eu acabei de descrever, é uma situação, é a situação comum, é a maioria, a maioria dos casos são assim. Pouquíssimas pessoas vão chegar para você e explicar que elas têm cães que elas usam caixa de transporte, por exemplo, é até mesmo caninho. A maioria das pessoas não fazem isso, então. Pegar o cachorro é uma coisa simples, é uma coisa fácil, se você achar que você não tem que se envolver tanto no dia a dia do cachorro. Então, tudo que vem depois da decisão de não quero gerenciar o dia a dia do meu cachorro, vou deixar ele livre, tudo que vem depois disso é só uma consequência desse primeiro momento, dessa primeira decisão, que é eu escolho ter um cachorro, mas eu escolho ter um cachorro sem essa responsabilidade, sem esse real compromisso. Eu quero que ele fique aqui, mas eu não vou me preocupar, eu não quero prender ele, nada disso, eu quero que ele fique solto, eu quero que ele fique livre, porque aí, quanto mais livre ele for, menos responsabilidade eu tenho. Tudo que vem depois disso é responsabilidade sua. Compartimento possessivo, latido excessivo, ataque, briga entre dois cães na mesma casa. O que você imaginar? Tudo é uma consequência disso. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que eu ajude vocês que são profissionais de trabalho com isso, que são recentes nessa área, ou mesmo que vocês estejam trabalhando em sala de anos. Se existe um assunto que tem que ser enfatizado e repetido constantemente para a audiência de vocês, para as pessoas que têm cachorro, para as pessoas que querem aprender, é esse pedaço extremamente importante, que é o fundamento. Não existe criar um cachorro 100% educado, que atenda às suas expectativas, quando ele fica solto o dia inteiro e você não faz parte do dia a dia dele. A caixa de transporte ainda é a maior barreira para o treinamento dos cães, ainda é o maior bloqueio para as pessoas, eu falo isso direto, por que a caixa de transporte significa responsabilidade para você como banco? A maioria dos cães que eu recebo para treinamento aqui não são cães que eu considero ser problemáticos, alguns deles dão trabalho aonde? Nessa situação em particular, na caixa de transporte, na ideia da restrição. Por que? Porque eles não estão acostumados a terem o espaço restrito, eles não estão acostumados a terem a liberdade deles monitorada e controlada por uma pessoa. Se você faz isso com o cachorro, todo o resto é mais fácil. Vou repetir, porque eu já falei isso um milhão de vezes aqui. Se você usa a caixa de transporte na rotina do seu cão, estou falando para cães de apartamento agora, ou quem mora em casa e quiser usar, seu cachorro vai dormir na caixa de transporte. E seu cachorro vai ter liberdade quando você puder supervisionar, gerenciar e orientar e dirigir a atividade que ele vai fazer fora da caixa. E isso exige muito de você. Isso exige um grau de compromisso que muita gente não quer ter. É muito mais fácil a gente justificar a liberdade do cachorro sem se colocar na situação, sem pontuar até onde entra a nossa responsabilidade. Muita gente fala que é um absurdo a caixa de transporte, porque o coitado do cachorro vai ficar ali dentro, o coitado não pode correr, mas se ele quiser... Tudo isso é mentira, tudo isso é balela, tudo isso é desculpa. Todo mundo que fala isso, fala, porque não quer ter que assumir a responsabilidade de colocar o cachorro na caixa, tirar o cachorro da caixa, levar o cachorro para passear, levar o cachorro para andar, para treinar. Ela não quer essa responsabilidade. Então, ela vai dizer que você que está propondo a caixa é o vilão, e o cachorro não pode ter que assumir a responsabilidade. Isso é a fuga do compromisso, é a mesma postura que muitas pessoas têm no dia a dia em comportamento social. Muita gente tem esse comportamento dentro de relacionamento afetivo, dentro de amizade, no trabalho. É sempre colocando, pintando a situação como uma situação criminosa, colocando o culpado, o selo de culpado nas costas de outra pessoa, e absolutamente se absolvendo de qualquer compromisso. As pessoas, hoje em dia, não querem assumir compromisso com nada. A gente vive no universo de pessoas que são extremamente covardes e não querem assumir compromisso com nada. Elas querem o mínimo de responsabilidade com o máximo de benefícios. Isso é a característica de pessoas que não querem se esforçar para nada, que não querem se dedicar a nada de verdade, não querem assumir compromisso de fato com nada. Elas querem receber benefícios sem ter que fazer muita coisa. E na vida com os cachorros isso não é diferente. Então, eu estou fazendo esse alerta de novo para vocês, estava na minha cabeça já desde ontem, que é falem mais sobre a base, o fundamento, a base da estrutura da vida do cachorro. Quanto mais liberdade você dá para o seu cachorro, menos poder de intervenção você tem. Quanto mais tempo de liberdade o seu cachorro tem sem a sua presença, menos relevante você é na tomada de decisão dele. Ponto final. Todo o resto vem depois disso. E isso requer compromisso real. Isso requer a sua real vontade de participar da vida desse cachorro. Muita gente não tem essa vontade. Essa que é a verdade. Então, talvez o próprio argumento de será que todo mundo deveria ter cachorro ou não, que surge e roda na internet de Tratianos, tem a ver com isso. Tem a ver com até onde você está disposto a fazer o que a gente faz aqui, normalmente, no treinamento intensivo. Por que é tão cansativo? Porque os cães estão nesse roteiro. Porque todos eles, como indivíduos, são gerenciados. Nenhum deles tem liberdade de ser supervisão. Logo, isso consome boa parte do seu dia. Quando você expõe isso, a pessoa fala, meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu estou afim de chegar em casa, estou afim de curtir minha vida, eu estou afim de me divertir, eu não estou afim de ficar gerenciando o cachorro o tempo todo. Ótimo. Se você não quer, assuma todo o resto que vem depois. Todo o resto que vem com toda essa liberdade. Eu sei que eu pareço um disco arranhado, e eu repito isso há anos, mas essa é a realidade do adestramento no Brasil. Por que não existe interesse pelo conteúdo de adestramento? Eu escuto muitos adestradores falarem isso. Ah, Raquel, faço vídeo, ninguém vê. Ah, eu não sinto que o meu canal do YouTube cresce, eu não sinto que as pessoas assistem meus vídeos no Instagram. Porque as pessoas não têm interesse. De fato, na sua maioria, eu estou generalizando aqui, mas boa parte das pessoas não querem aprender técnica, elas não querem muito aprender conceito. Ter um cachorro ainda é uma coisa tão popular para muita gente, porque as pessoas não querem olhar para esse lado do ter o cachorro. Mas querem ter, porque o cachorro é bonitinho, porque o cachorro é legal, colocar o cachorro dentro de casa, ele é um bicho engraçado e está tudo certo. E ele vai ficar lá, eu vou botar água, comida, de vez em quando vai no veterinário, dar banho dele e está tudo ok. E não é. Então, o cachorro ainda é um entretenimento. As pessoas não têm o menor interesse, principalmente quando você começa a falar sobre elementos de disciplina, o grau de responsabilidade e compromisso. Talvez essa seja a real palavra. Responsabilidade e compromisso. Por que as pessoas fogem da responsabilidade do compromisso com o cachorro? Porque elas fogem da responsabilidade do compromisso com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. A verdade é, hoje, a gente vive numa sociedade onde todo mundo quer ser livre para não ter que dar satisfação para ninguém. Todo mundo quer ser livre para não ter compromisso com ninguém. Hoje, as pessoas querem, como eu falei antes, querem fazer o mínimo de esforço e ganhar o máximo de benefício. Hoje, as pessoas não querem se doar, se dedicar a nada. Hoje, a gente vive num mundo onde todo mundo se trata como elementos descartáveis. As pessoas não valorizam absolutamente nada. Então, elas querem, de verdade, viver num universo meio que utópico, onde as coisas simplesmente vão acontecer. Que é um pouco do que a gente escuta falar assim, é isso aí, liga o botão, liga, desliga, quando começa a... Exato! Na verdade, assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas, elas se transportaram para o universo utópico, tão fora da realidade, que elas simplesmente esperam que as coisas... Ah, o cachorro um dia vai mudar. Ah, vai passar. A mesma coisa que eu vejo em relacionamentos interpessoais. Ah, a pessoa vai mudar. A pessoa um dia vai melhorar. Ah, com o tempo ela melhora. Não! Vou estourar a bolha de vocês agora. O cachorro de vocês não vai mudar. As pessoas não vão mudar. Se você tem amigos, namorados, marido, essas pessoas não vão mudar. Se você tem um problema com uma pessoa específica, ela não vai mudar. Evitar o problema não vai fazer ela mudar. Não falar sobre o assunto não vai fazer ela mudar. Você só vai, na verdade, continuar se frustrando. Da mesma forma que você vai ficar sentado, na sua inércia, esperando alguma coisa acontecer. E com o cachorro é a mesma coisa. Você vai sentar ali e esperar. Ah, meu cachorro é assim mesmo. Ele late um pouco a campainha, mas com o tempo ele melhora. Não, ele não vai melhorar. Ele vai piorar. Ele vai lá tipo a porta, depois ele vai tacar seu vizinho, depois ele vai tacar você, ele vai ficar nervoso, ele vai tacar outro cachorro da casa e assim vai. Se você não fizer nada de diferente, nada vai mudar. O seu cachorro está dentro disso aí. A questão é a seguinte. A gente só vai evoluir no abastamento no Brasil. A gente só vai evoluir culturalmente falando a nível de conhecimento quando as pessoas começarem a ter interesse sobre isso. E eu sempre falo que o mundo do abastamento ele é uma sombra, uma consequência de tudo o que acontece no universo social que a gente vive. Nunca vai ser só sobre o abastamento. Porque o comportamento das pessoas em relação aos cães, a conduta das pessoas em relação ao tratamento de cães, de forma geral, sempre é um espelho do que elas fazem em outros aspectos da vida delas. Hoje, acho que nunca vivi uma era onde eu testemunho pessoas tão não comprometidas, tão descoladas da ideia de profundidade, de realidade, de veracidade. As pessoas realmente se transformaram em avatares e elas vivem no universo completamente desconectado de humanidade, de forma geral. Você está falando de pessoas que não têm apreço por absolutamente mais nada e elas vivem nesse universo tecnológico imaginário onde elas acham que as coisas simplesmente vão se resolver. Ninguém quer fazer absolutamente mais nada, ninguém tem compromisso com nada, ninguém segue um padrão de comportamento para mais nada. Um dia se faz uma coisa, se faz outra. Um dia se alagra, outro dia não é. É muito bizarro ver o ser humano se colocar numa condição tão descartável. As pessoas não só se tratam como descartáveis, mas elas tratam outros como descartáveis, como elas tratam os cachorros como descartáveis. Qualquer informação de valor hoje é descartável. E eu estava até conversando isso com um amigo meu ontem, que é nunca na humanidade a gente teve tanto acesso à informação. Hoje não existe mais desigualdade e privilégio em relação a quem tem ou não acesso à informação. Qualquer pessoa com celular na mão tem acesso a... que 30, 40 anos atrás era uma enciclopédia. Por que as pessoas hoje são menos intelectualizadas do que elas eram 40 anos atrás? E eu acho que está aí um contraste para todo mundo ver que não falta informação, não é privilégio de ninguém, isso não está dentro de nenhum círculo, é ativismo social que todo mundo gosta de pintar. Antigamente, você podia dizer que a desculpa era porque as pessoas não tinham acesso à biblioteca, as pessoas não tinham acesso à informação. Então, coitadas, elas eram ignorantes, elas não sabiam. Hoje, qual a sua desculpa? Qual a desculpa para hoje ninguém saber? Sobre qualquer coisa, estou falando só de testamento. Hoje, todo mundo tem um celular na mão, toda a rede social é incluída no seu plano de celular, nem consome o seu banco, o seu plano de dados. As pessoas não acessam a informação de valor porque elas simplesmente não querem. Elas querem ser entretidas, elas querem dar risada, elas querem ver um vídeo de pessoas caindo, pessoas tomando tom, pessoas da risada, baixaria, é isso que elas gostam de ver. Na hora que você começa a falar sobre um tema um pouquinho relevante, aí todo mundo corre, você deixa de ser interessante. Então, por que vocês acham que o adestramento está do jeito que está? Porque é a exata mesma postura que as pessoas têm. Você, quem faz conteúdo para educar as pessoas, como eu faço há muito tempo, você percebe a curva de interesse que as pessoas têm. Ela é mínima, quase inexistente, se você comparar a quantidade de cachorros que tem no Brasil. Então, quando as pessoas veem essas reportagens, o Brasil é o segundo país do mundo, o que as pessoas têm mais é gato e cachorro. Tudo bem, esse número pode ser enorme. Esse número está numa disparidade gigantesca com o interesse que as pessoas têm sobre o que fazer com esse negócio. porque é mais interessante se distrair e beber e dar risada e ver outras coisas. Então, de novo, vou falar uma coisa que falo sempre. Muita gente, às vezes, me critica porque acha que falo coisas que são muito básicas, que não mostro milhões de técnicas e que meu treinamento de obediência não tem título, não sei o que lá. E eu sempre falo a mesma coisa. Tudo isso é extremamente irrelevante porque se a gente não mexer na cabeça das pessoas, se a gente não sacudir as pessoas pelo ombro e trazê-las um pouquinho de volta para a realidade, não adianta falar sobre mais nada. A gente ainda está na estação zero, que é caixa de transporte, e regular e gerenciar o tempo de liberdade do cachorro em casa. A gente ainda está na estaca zero. Na estaca zero mesmo. Muita gente ainda não está pronta para sair dessa exata etapa. Eu já tive alunos assim, eu já atendi pessoas assim, eu já atendi, inclusive, pessoas que não deram seguimento ao treinamento, porque elas não queriam de jeito nenhum estabelecer isso como regra. Então, não adianta falar sobre mais nada. Não tem outra coisa para falar. Se você não quer falar do fundamento inicial, que é compromisso, caixa de transporte é igual a, se a gente fosse fazer um infográfico, é compromisso a longo prazo, consistente com o que você vai fazer com o seu cachorro. Se você não está disposto a fazer isso, você não vai fazer mais nada. E isso é exatamente a mesma coisa que a gente vê no comportamento humano em relação a todo o resto. Assim que você apresenta um elemento de responsabilidade, uma coisa que torna aquela atividade um pouquinho mais trabalhosa, bom, todo mundo pipoca. Então, ou estamos numa terra de covardes, absolutos, pessoas que não têm coragem de assumir compromisso com nada, ou então estamos numa era de pessoas desprovidas de qualquer habilidade de absorção de informação e intelecto, onde elas realmente querem viver no universo, onde elas acham que tudo vai acontecer, sem que elas tenham comprado. A caixa de transporte vai mudar algo, porque não vai acontecer, não vai mudar algo, tem que acontecer, isso, isso, a gente, esse é o tabu. A caixa de transporte é o maior tabu, porque a caixa de transporte é o que toca o elemento de compromisso e responsabilidade das pessoas com o cachorro. Quem treina cachorro, como eu, André, e vários de vocês que estão aqui, vocês sabem o quanto exige tempo da gente. Você acordar, liberar os cachorros da caixa, trazer, desenhar um dia de atividade para todos os cachorros, considerando que a responsabilidade de todo o tempo livre desse cachorro é sua. Por isso que nós somos treinadores de cães e vivemos disso e recebemos para fazer isso quando as pessoas não querem fazer, porque a realidade é que todo mundo poderia fazer isso. A nossa profissão não precisava existir se todo mundo entendesse esse conceito e talvez nós fôssemos úteis na fase inicial da vida do dono do cachorro com o cachorro e, subsequentemente, as pessoas tocassem isso para frente como compromisso real. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. A gente não acontece sempre. Então, adianta vocês falarem de um milhão de práticas diferentes, um milhão de técnicas diferentes para ter um cachorro. Esqueça. Nada disso tem valor. Enquanto a sociedade, de forma geral, não entender que liberdade sem supervisão sempre vai ser o gatilho inicial para todos os problemas dos cachorros. E liberdade sem supervisão nada mais é do que falta de compromisso, falta de compromisso do indivíduo por trás desse cachorro. É sempre isso. Eles vão dar o nome que eles quiserem, vão fazer a justificativa que eles quiserem, mas essa é a realidade. O final. Então, lembrem disso. Falem sobre os fundamentos, falem sobre a fase inicial da vida do cachorro. Falem sobre essa decisão e comecem a fuçar um pouco mais na questão humana. Eu venho falando sobre isso há bastante tempo, há meses, aqui com vocês. É muito importante vocês entenderem por que vocês têm cachorro, por que vocês pegaram o cachorro com a intenção de vocês. É muito curioso quando você começa a fuçar um pouco e perguntar um pouco para as pessoas sobre esse tipo de assunto, você começa a pegar as pessoas numa condição onde elas nem sabem te responder. Ah, não, não sei. Ah, não sei. Pegou o cachorro por quê? O que você quer do seu cachorro? Ah, eu quero companhia. Eu quero, companheira, eu quero um cachorro porque eu acho legal. Muita gente não tem essa resposta. Eles nem sabem por que eles estão pagando o cachorro. Isso é o mais grave ainda, você saber que você está lidando com pessoas que fazem essa escolha. Eu fiz essa pergunta do dia para uma menina que eu conheço e conheço bem. Ela, eu sei que você tem um cachorro quando era pequena. Eu falei, por quê? Por que você quer ter um cachorro? Para quê? Ah, porque eu acho tão bonitinho. Eu falei, não, não. Você está me dando uma resposta do que essa decisão faria você se sentisse e a coisa se materializasse do jeito que você sonha. Mas o cachorro é um ser vivo. Você quer ele para quê, exatamente? Se você começa a apertar e esse botão, você começa a forçar a pessoa, de fato, a pensar sobre isso, ela vai ser obrigada a admitir uma conclusão que muitas vezes ela não quer admitir para ela mesma, que isso é só uma opção de vaidade e de entretenimento para ela. E, ó, isso não tem só a ver com o cachorro, isso tem a ver de novo com qualquer outra coisa. faça um experimento e sente com as pessoas e conversem sobre por que elas fazem certas coisas. Pode escolher o tópico que você quiser. Você trabalha com isso por quê? Você está no relacionamento com isso. Você, sei lá, vai para a academia por quê? Como é que você perguntou o porquê das coisas e as pessoas não sabem isso? É impressionante como a gente vive numa sociedade hoje onde as pessoas robotizaram a um ponto onde elas simplesmente espelham situações, repetem, sem considerar em nenhum momento por que elas estão fazendo aquilo ali. A maioria das pessoas não sabe elaborar essa resposta, não sabe encontrar essa resposta e não sabe discursar sobre essa resposta. É impressionante o estado que nós estamos de intelecto no universo hoje em dia. Eu gostaria de não estar tão surpresa de forma negativa, mas cada dia mais eu estou. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas com quem você consegue realmente discorrer sobre um diálogo, sobre qualquer assunto, qualquer escolha que você quiser. E talvez o que poderia ter sido a melhor parte do universo tecnológico hoje em dia que é abrir informação, por alguma razão, as pessoas usam isso de uma forma de entretenimento a ponto de elas literalmente reduzirem a habilidade intelectual delas, a habilidade raciocínio lógico. Então, elas não conseguem mais raciocinar sobre nada. Então, você pergunta, por que você assiste ao filme? Gostou? Por que você gostou do filme? Ah, pão, 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 três pontinhos, nada. Faça a pergunta o que você quiser. Comece a perguntar para as pessoas e teste a habilidade que as pessoas têm de argumentar e de construir uma resposta para você que faz sentido. É muito louco isso, gente. A gente realmente está vivendo num universo muito complicado. A gente está vivendo num momento que talvez seja um dos momentos mais tristes que a humanidade já passou. De falta de identidade, falta de intelecto, falta de compromisso, falta de responsabilidade. Realmente, se as pessoas querem considerar isso como evolução, eu não sei mais o que é o contrário. Porque, de 30, 40 anos para cá, o ser humano foi cada vez ficando menos apto. E eu não sei o que vai acontecer com a gente nos próximos 15, e 20 anos. Mas, se a gente não acordar agora, a gente está em um terreno bem difícil. Mas, tragam isso para os cachorros se vocês quiserem desconsiderar todo o resto e vocês estiverem aqui só pelo conteúdo de cachorro. É a mesma coisa. Não adianta você querer pensar em um milhão de coisas diferentes para fazer com o seu cachorro se você não entende a importância de regular a liberdade do seu bichão. Você acha que você vai botar um, dois, três, quatro cachorros em sua casa para deixar eles soltos o tempo todo e vai esperar que tudo vai dar certo e não vai dar certo o seu cachorro não vai mudar, eles não vão evoluir, eles não vão ficar super amigos lá na frente, eles não vão sebrar ou desce. Pelo contrário, eles vão brigar e eventualmente eles vão se matar uma questão de tempo. Então, tenha isso em mente logo já. Assuma, pelo menos, o compromisso de, já que você não quer fazer nada, já que você é uma pessoa que assume a postura de eu quero viver na lei do mínimo esforço para fazer o mínimo e ganhar o máximo, aceite que esse máximo você vai ganhar o máximo de problema. quanto menos comprometido você for com o seu cachorro, mais problema ele vai te dar. Ponto final. Aceite isso como realidade e aceite que você está sentenciando o seu cachorro a isso. Porque você é covarde, porque você é preguiçoso, porque você não quer assumir o compromisso de ser um pouquinho melhor. Você não quer se elevar como indivíduo, logo, seu cachorro não vai se elevar também. Porque você quer viver nesse universo de bolha, de preguiça, onde botar o cachorro lá fora com água, comida, em um espacinho é o suficiente para você não ter que se preocupar e ir lá fora nenhuma vez nem mudar a sua programação de Netflix e McDonald's o dia inteiro. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso, porque isso é tão real no treinamento de cães quanto isso é real em qualquer outra esfera da vida de vocês. Isso vai ser real em relacionamento interpessoal, em amizade, em casamento, em trabalho, em relacionamento familiar, em qualquer outro lugar que vocês queiram colocar. Quanto menos, se você é uma pessoa que quer abraçar esse conceito do mínimo esforço, aceite que você vai receber pouca coisa ou nenhuma, você vai receber coisas superficiais e você vai ter ao redor de você só pessoas que querem tirar alguma coisa de você. Afinal de contas, você não tem nada para dar. Se você não tem nada para dar, você vira mais um elemento que pode ser utilizado eventualmente por alguém que queira alguma coisa de você e nada mais. E não reclame. Não reclame quando as pessoas ao seu redor se afastarem, não reclame quando as pessoas ao seu redor te tratarem mal, não reclame quando as pessoas ao seu redor não te deram o que você quer. Porque a vida é uma troca. Se você não coloca nada, se você não investe nada em uma relação, seja com o seu cachorro, com a sua família, seja lá o que for, existe uma chance de você não receber nada. Quem fez qualquer investimento financeiro na sua vida, você sabe disso. Você não chega no banco e fala, eu quero investir, mas então, não vou colocar nada não, mas eu quero ganhar X por mês. Não. Primeiro você põe sua grana. Todo mês você põe sua grana, você mantém sua grana ali e aí você vai ver o quanto possivelmente você consegue ganhar de volta. É assim que funciona, é assim para dinheiro, é assim para plantar batata. Quando você está aqui e olhar para a terra e ficar esperando a batata brotar, eu tenho que pôr a semente, molhar e cuidar dessa terra todo dia para um dia a batata vir. É assim, né? Então, isso é para plantar, é para dinheiro, é para relacionamento, é para cachorro, é para qualquer outra coisa. Então, tenha em mente, o cachorro não vai simplesmente mudar, as pessoas não vão simplesmente mudar, o universo não vai simplesmente mudar, o seu trabalho não vai simplesmente mudar. Ou você assume um compromisso e vai na direção de construir o que você realmente quer de forma lógica, objetiva, baseada em realidade. Ou então você vai ser mais um elemento. E aí se vocês tiverem dúvidas sobre isso, fiquem à vontade aí para deixar os comentários, obrigado a todo mundo que participou, foi meio de último minuto, mas eu vou voltar mais aqui, eu tenho uma listinha de assuntos que eu quero debater em algumas lives aqui com vocês, tá? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.